Chegou no tempo. Jogos que começaram às 4 da tarde, Fluminense e Palmeiras, Bahia e Curitiba no 0x0. E aqui vem Cruzeiro, vem chute de fora! Goooool! Laço! Do Cruzeiro! O Alisson! Número 9! Ele recebeu o abraço dos companheiros. O torcedor do Cruzeiro se manifesta na bola raspada na disputa do Ralf. Pediu falta. Ele viu o goleiro adiantado, tocou de pé direito e foi muito feliz por todos os ângulos para você curtir. O belo gol de o Alisson no Pacaembu. Na marca dos 10 minutos do segundo tempo. Ele esperou a queda da bola para chegar aqui. Ele fez aquela carinha. Poxa vida, eu fiz esse golaço. Aí o torcedor do Cruzeiro vibra. Na marca dos 10 minutos do segundo tempo. O Alisson! Um para o Cruzeiro, zero para o Corinthians.